Código de conduta, um hábito extraordinário. Cara, a gente às vezes vive muito no automático e a gente não ensina o nosso cérebro a se comportar. E aí o nosso cérebro tem reações que a gente não quer que ele tenha simplesmente porque ele não foi treinado. Ele não foi treinado para ser feliz, ele não foi treinado como reagir nas diversas situações. Então, por exemplo, credo do Clube dos Otimistas. Olha o que os caras falam. Esse aqui é um real, tá? Esse aqui é um real que eu peguei do Clube dos Otimistas dos Estados Unidos. Primeiro, prometa a si mesmo. Segundo, ser tão forte que nada poderá perturbar sua paz de espírito. Olha isso. Credo do Clube dos Otimistas. Ser tão forte que nada poderá perturbar sua paz de espírito. O que mais? Falar de saúde, falar de felicidade e prosperidade a cada pessoa que encontrar. Imagina como vai ser a tua vida se você tiver isso aqui como código de conduta. Você falar de saúde, falar de felicidade, falar de prosperidade a cada pessoa que encontrar. Tem gente que parece que tem credo do pessimismo, né? Porque ela encontra, ela fala de morte, ela fala da pessoa que passou mal. Ela fala de infelicidades e fala de pobreza. Quarto, olhar para o lado bom de tudo e fazer com que seu otimismo se torne realidade. O que mais? Quem não ensina o cérebro a se comportar, vira um escravo do automático. Olha o sexto. Ser tão entusiasmado pelo sucesso dos outros quanto é pelo seu. Olha isso. Ser tão entusiasmado pelo sucesso dos outros quanto é pelo seu. Esquecer os erros do passado e se empenhar por maiores realizações do futuro. Aí ele fala, esquecer os erros do passado. Eu mudaria. Eu colocaria assim. Aprender com os erros do passado e se empenhar. Tirar vantagem dos erros do passado. Onde eu errei, eu transformo em dinheiro. Isso é uma coisa que eu aprendi. Porque, por exemplo, se eu acertei como ganhar dinheiro investindo, aí eu ensino isso. E se eu perdi dinheiro, eu ensino como não perder dinheiro. Então, de qualquer forma, eu ganho. Olha outro. Exibir uma expressão jovial em todas as ocasiões. Exibir uma expressão jovial em todas as ocasiões. E oferecer um sorriso a cada criatura viva que encontrar. Então, olha só. Prometa a si mesmo. Ser tão forte que nada poderá perturbar a sua paz de espírito. Falar de saúde, felicidade e prosperidade a cada pessoa que encontrar. Esse é o três. O quatro. Olhar para o lado bom de tudo. O cinco. É pensar apenas no melhor. Trabalhar apenas para o melhor e esperar o melhor. O seis. Ser tão entusiasmado pelo sucesso dos outros quanto é pelo seu. Esquecer os erros do passado e se penhar por maiores realizações no futuro. O sétimo. É exibir uma expressão jovial em todas as ocasiões. E oferecer um sorriso a cada criatura viva que encontrar. Olha o oitavo. Dispensar tanto tempo a melhoria de si mesmo que não terá tempo para criticar os outros. Mais uma do crédito dos otimistas. Ser grande demais para se preocupar. Nobre demais para se irritar. Forte demais para ter medo. E feliz demais para permitir a presença de problemas. Eu tenho outro aqui. O crédito de sete pontos de Joe Wooden. Dando o melhor de si. Primeiro. Seja honesto com você mesmo. Segundo. Faça com que cada dia seja sua obra-prima. Faça com que cada dia seja sua obra-prima. Terceiro. Ajude os outros. Quarto. Absorva o máximo de bons livros. Absorva o máximo de bons livros. Quinto. Faça da amizade uma grande arte. O crédito do Joe Wooden. Seja honesto com você mesmo. Dois. Faça com que cada dia seja uma obra-prima. Três. Ajude os outros. Ajude os outros. Quarto. Absorva o máximo de bons livros. Quinto. Faça da amizade uma grande arte. Essa é forte, hein? Faça da amizade uma grande arte. Sexto. Construa um abrigo contra um dia de tempestade. Construa um abrigo contra um dia de tempestade. Sétimo, ore e peça orientação Ore e peça orientação E agradeça por suas bênçãos todos os dias Cara, hoje você tem uma tarefa poderosa Você tem que hoje criar o seu código de conduta Nem que seja copiando Até você fazer o seu, você vai copiar Esse credo do Clube dos Otimistas aqui